Sobre aquela paixão, aquela que me salvou, se levantou, aquela que me salvou, me salvou, me salvou, me salvou e me salvou, me salvou, me salvou, me salvou, me salvou e me salvou. Dest구요, meu filho, porque isso ainda quer ser uma ajuda com a qual quester emidora, a redução. o o o o o o o pode durar uma noite, mas pela manhã virá vitória, imagine a toda que foi lavando, imagine quantos tem sentido essa dor, porque perdeu alguma coisa, porque sentiu que perdeu algo, porque largou alguma coisa para trás, mas sempre ele vai destruir, quando chega o presente de Deus, e tem que abrir mão de água, não se preocupa, é desse jeito que Deus faz, mas Deus não fica nele, ele vai liberir, ele vai destruir, alguém você perdeu a amizade, dos meus parentes, dos meus discípulos, alguém você perdeu a amizade, até da sua mãe, deixa eu dar o inteiro testemunha, quando eu sempre existo, foi difícil, eu passava em sua igreja, e olhava em sua igreja, eu morria para um outro lado, para ele ligar, e não aceitar, a palavra divina, minha filha não, e eu já tenho o irmão, o irmão sacou o pastor, orando pela minha vida, e como ali, um dia, Deus resolveu, você é obra da minha vida, e eu acertei Jesus, e como 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 acerte e eu vou fazer na obra, e como eu estava, você me avisa aqui e ali, o movimento de caracão que nós estava em casa, aleluia, eu tinha agora, eu tinha já mesmo, só tinha faredes a mais, e um fundo, eu falei, senhor, eu vou trair pra mim, eu já quero deixar todos as formas pra mim, e eu com a grande promissão, me desce, eu não vou para se E aí eu pensei, quando eu entrar na minha casa, onde eu falei, não posso me ver aqui, eu ia em busca de alcanimento, quando eu cheguei lá, e no pé era de lavar o vasilha, a espalha o público, e lá em fora, na lixeira, quando ele e a minha mãe se deixou jogar fora, e eu falava, só um filho é de Deus, só um filho é de Deus, e meu irmão, com três anos, até que tira, Deus cheguei a favor, vou eu tocar, com pouca restrição na vida, na tua família, e eu vou acertar. Quando a gente não tem decisões, a gente ficava errada, gostava mais errada, a minha cara aceitava, a minha cara aceitava, a minha cara aceitava, eu fui triste, mas eu fui planejando. Amigo, meu pai falava comigo, meus irmãos falavam comigo, só tinha minha mãe, por isso eles falavam, minha mãe, mas era por causa de Deus, fazia a volta da minha vida, foi aquele jeito. E de repente, o que acontece? Passamos um tempo de anos, Deus, Ele toca na vida do meu pai, e quando eu conheci a minha esposa, eles falaram, eu vi, aí Deus começou a fazer um trabalho espiritual, e Ele começou a me aceitar, e Ele começou a falar, pode dar em casa, no jantar. Eu fiquei no escuro, durante três anos, e Ele, depois disso, começou a me trabalhar, e Ele falou, olha, você na igreja, eu estou vendo que é a melhor coisa, eu estou vendo que você mudou, eu estou vendo que Deus está fazendo a obra, aleluia, e nisso, Ele resolveu lhe prestar luz. Eu falei, Deus, eu falei, Deus, você é Deus de destruição, você é Deus de destruição, você é Deus de destruição, você é Deus que não perdeu. Senhor, deixa eu te dizer, se você perdeu, aleluia, algo lá atrás, a confiança de alguém, ou você perdeu a homensagem, Não preocupa, se você perdeu, você é como um da droga, de rapaz, Ele tem a montanha de para tirar. Se você quer que eu vou seguir com a mão, se você custou, você está na construção, nós, o meu Deus, Ele tem a mão de povo e poderosa, Ele vai me derró e tira. Meu pai, até quando eu casaria não tinha aceitado Jesus, até eu viver na vida desgazada não tinha aceitado Jesus e me ajudava, mas, e eu orando e Deus falando, vou fazer a obra de como Deus quer fazer a obra, uma certa vez, estava em uma maceira, ligado para mim, falando que o seu pai está todo deixado, seu pai foi no hospital, vim morrendo, e ali foi para a luz durante dois meses, três meses, em um hospital de Inglaterra, em um hospital de Belo Horizonte, e era aquela colheria, e o homem sofrendo, sofrendo na cama, e Deus falando, estou reestruindo a vida espiritualmente, e eu falei, mas como? Estou reestruindo a vida de um corpo de glória, aleluia, 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 eu recolo Deus, e ele não aceitou Jesus, e meu pai, antes dele falecer, ele aceitou Jesus, e eu falei, não é fato, irmão, quem já passou agora é eu, quem vai fazer o tratamento é eu, porque tem um homem que fala comigo, e quem manda é ele, tá? E o outro que estava e eu pego estrando salquateando, eu falei, Cristo é Deus! Aí eu pego estrando no meio do pente de 100 mil, aleluia, 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 do goadora, do goador, essa peleia de Deus, o goador, essa peleia de Deus, e mesmo a poeta E quando Deus restitui, Ele não toca a restrição, Ele quer tocar mais para a sua vida, Deus quer tocar mais para a sua vida, Ele não toca a restrição, Ele não toca a restrição, Ele não toca a restrição, Ele não toca a restrição mais para a sua vida, Aleluia, ele era mal falado, ele era julgado, e Jacó, a tua mãe, Rebeca, roubou a lhe ajudar a ele a roubar a plenitude do teu irmão, a bênção de Deus, que Saúde é Saúl, e a Bíblia diz então, que quando Jacó roubou ali a bênção, a promessa de Deus é Saúl, Aleluia, Jacó fugiu da deceita dos teus parentes, Aleluia, imagina ali, eita que povoado, o que falar de Jacó, o nome já diz tudo, Aleluia, todo se lutava, todo se criticava, mas ninguém contava que Jacó um dia ia voltar, ninguém contava que Jacó um dia ia voltar, ninguém contava que Jacó seria purificado, seria restituído e outra teria o toque de Deus, é, vem, vai, 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 Jacó mandou um mensageiro para levantar a Eçaú e seus irmãos que iriam ver ele. E Eçaú pôde caminhar Jacó. Jacó temido, com medo de tomar ou matar. Jacó pega sua família e manda todo mundo. Falando, a família vai matar, porque o negócio é comigo. E a Bíblia diz que ele foi atravessar o vale de Jacóquem. E ali não foi atravessar aquele vale de Jacóquem. E a Bíblia diz que Jacó encontrou ali o próprio Deus, o próprio amor de Deus. E Jacó como notou para Deus, Jacó, aleluia, não se pergunte, olha, vou lutar contigo, vou explicar consigo o que eu preciso da minha bênção. E a Bíblia diz que foi atravessado até o alto da gosta espargada. Como dia vai atendido, aquele ano de pano, olha, você lutou, você está lutando, você está lutando, mas eu preciso ir. E Jacó ou não, você não vai na tirão. E quando você não vai chorar, minha Bíblia diz que não, e a Bíblia diz que não, e a Bíblia diz que não, e o grande Jacó falou. Então eu vou tocar nas suas coxas, e quando eu vou, nas cor de Jacó, e ele falou, então todo mundo vai ser mais Jacó. O todo mundo será Israel, Israel, a Bíblia diz então, quando Israel, Jacó, vou chegando, até o companheiro, que é o povo de Israel. O nome do centro, lá tem o homem que tocou para eles, tá bem foga disso mesmo, está bem foca disso mesmo. O que eu��� que eu encounters, o Brasil, espero que a gente DONAMON Hirmi, o Brasil está dobrze!! Ohhhhhhhh würde K可以 anti gun 분들이 !!!! Capô, meu irmão! Ele montou falta de história! Capô, meu irmão! Não é mais aqui, antes de chamar de Deus de igreja! Agora, meu irmão! Agora, irmão! Agora, irmão! Agora, irmão! Agora, irmão! Agora, irmão! Agora, irmão! Aleluia, meu irmão! Deixa eu te dizer uma coisa! O homem quer tocar com Deus! Aonde ele passa! Ali tem o respeito! Ele tem o caráter, o homem de Deus! Ele sabe que há outro homem! Ele sabe que há quem está! E nem estão na prova! Ele sabe ali que aquele que está na prova me dá as costas em Deus! Lá vem Cicano, lá vem João, lá vem Maria, a mulher de Deus, aquela mulher que ela fez, a mulher, a mulher, a mulher, aleluia, a mesa abençoada de Deus, quando é tocada por Deus, aquele que é tocada, nesse barco, a marca de Deus, e que tem a barca de Deus, não tem como esconder. E lá, as igrejas, uma, duas, três igrejas, quatro igrejas, quatro igrejas, quatro igrejas, três igrejas, com Deus, aleluia, e buscamos um local, para nós fazer a obra, para nós ali buscar o Senhor. E fui à igreja, antes de passar a igreja, me esconderam na padaria, fui comprando pão, a irmã se dava atendendo, virou para ela, Pai do Senhor, irmão, outro dia fui eu, sem terra, sem liga, comprar pão, Pai do Senhor, irmão, eu disse, hum, tem mistério aí isso. É, tem mistério, já vai, mas olha, já vai descobrir o nome disso. Vamos para a igreja, nisso, chegamos na igreja, a pote, eu vou te convidar, não é, um setor, a pastora vira, eu quero dar oportunidade para o irmão, a igreja, eu falei, eu olhei para trás, eu olhei para o outro, eu falei, não é, eu ainda estava igual a isso, porque eu não estava de terra, não estava de nenhuma peste social, e,